Quem inventou essa festa magnífica? Quer saber um viajante, atordoado com centenas de quilômetros de pessoas vindos de todas as partes, que se resvalam em seu corpo frágil, de pouca estatura. A resposta será dada por um contador de histórias, mais tarde. Ele não consegue entender o superlativo das imagens, em profusão de cores, o som de voz entoando hímios, a nudez de pés adultos ardendo no asfalto e as mãos suadas atadas a uma imensa corda, unindo milhares de pessoas ao delicado altar da Virgem. De onde partiu o viajante para se aventurar em terras nortistas, não costumava ir a procissões. O máximo que ele fazia por lá era acompanhar funerais e os pedestres ao atravessar as ruas de Peruíbe, porque gosta muito de acompanhar o ser humano onde quer que vá, ele se pôs altivo entre os peregrinos. Conhece a sua igualdade com os demais diante do Criador. Sabe que a pequenina estatura não o diminui, porque a santa, pequenina como ele, é grandiosa em sua luz. Obrigado.